Faz a parte rápida, né? Que eu sei que eu vou tentar a parede já. Valeu! Faz a parte rápida, né? No final. Bora! Ô, o cara é rock? Não, a parte do... Pode chegar no recitulo, bora! Vale! Um, dois, três... Pode vir aqui, se quiser. Vai, cara! Valeu! Um, dois, três, grava! Ô, menino, o que é isso? Você bebê, não foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino! Isso não é rock, não! É! Por quê? Para com isso logo! Yo, que é rock! Na, na, na... Na, 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 o diablo! A vida me preta criou O que eu fico já faz o luxo O juro é o amor O que eu fico já faz o velho Eu vou andar de colorada, toda aquela que andava, só quando eu te ver ódio E não consigo me ver nada, só quando me manda, mas é feia, não é feia Mas eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu vou muito, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu vou andar de colorado, só quando eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe E eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe É a verdade, é que eu também é que você não me adora, só quando eu te perdoe, eu te perdoe Eu tô menino, eu vou bater, chambainha pra pauta, eu te perdoe, eu te perdoe O prato era pra estar aí Chegaram pra lá, me bateu, mas eu era chegado Música 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 Música